Interferência. Interferência. Olá, curiosos. Faz 65 anos que o Brasil recebeu em choque a notícia de que uma das primeiras rainhas da nossa música popular havia morrido após um ataque cardíaco, com apenas 46 anos de idade. A informação, como era comum na época, veio na voz de Heron Domingues, locutor do Repórter Esso na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Atenção, atenção! Beverly Hills, Califórnia! Faleceu Carmen Miranda! Beverly Hills, Califórnia! O falecimento de Carmen Miranda ocorreu ao amanhecer de hoje em sua residência, momentos depois de se despedir de amigos, que a levaram em casa após um último show de que participou na televisão. Depois do Repórter Esso ter sido o primeiro a dar as últimas, as outras emissoras interromperam as programações para anunciar em edição extra a trágica notícia. Em 1969, um documentário mostra como ficou o Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1955, durante o velório da cantora e atriz de origem portuguesa, que se tornou famosa em emissoras como Mairinque Veiga, Tupi e Nacional, e ganhou o mundo como atriz. No curta-metragem, o radialista César Ladeira, um dos maiores incentivadores e parceiros de Carmen Miranda, dá depoimento emocionante sobre a importância da artista. A última companheira de trabalho, amiga de todos, solidária nas horas amargas, comunicativa nos momentos felizes, Carmen, era o que se pode iluminar uma grande praça. Por causa da serpente tentadora... Carmen Miranda foi uma das primeiras artistas brasileiras a fazer sucesso em Hollywood, e deu novo ritmo aos musicais. No blog Peças Raras, além de rever esse boletim, você encontra ainda o documentário Programa Cazé, O Que A Gente Não Inventa Não Existe, em que Carmen Miranda é um dos destaques. Semana que vem, voltamos a interferir na história do rádio. Por que é que a vajana tem? Por que é que a vajana tem? Por que é que a vajana tem?